A METOMORFOZE AMBELANTE 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 Olá pessoal, bem vindos a mais um episódio da Metomorfoze Ambulante em que as pessoas vêm e contam aqui uma história que lhes aconteceu pode ser na França ou na Papua Nova Guiné pode ser espetacular claro, convém ser mas pode ser trágica, pode ser cómica não importa, hoje tem aqui comigo o Luís, Luís Filipe Gaspar ficam já avisados que se quiserem ver os seus vídeos e as suas fotos de viagens ao longo de eu provavelmente vou estar errado com um país ou outro ao longo de 184 187 vá 187 países, coisa pouca isto é a cena fixa das viagens de uma pessoa ir conhecendo outros viajantes é que proíbe-nos sempre deixar que o nosso ego nos leve muito longe porque às vezes eu já fiz as minhas próprias viagens, estive quase em 100 países e se não soubesse mais podia pensar e pá, sou ganda man mas depois um gajo conhece outros mans que na verdade esses cinco são gandas mans e depois há toda uma cadeia de mans que dá a volta toda e vai ver e somos todos gandas mans e somos todos espetaculares vocês aí também, portanto leem em casa se tiverem as vossas próprias histórias ou se conhecerem alguém que os tenha por favor, contactem, mandem mensagem através da minha página no Face que é Facebook, não é o outro Face que é Pedro on the Road e pá, quem sabe não vão ser vocês a estarem sentados ora, aqui o Luís veio-nos contar uma história sobre o que aconteceu no Mali mas vou-te passar a palavra Luís mas se puderes começar por nos dar um bocadinho de contexto acerca de... não de toda a tua vida porque certamente não teríamos... não haveria tempo para tanto mas o que é que te levou a essa viagem ao Mali se calhar também o que é que te levou a começar a viajar assim extensivamente e depois o que é que te levou ao Mali onde te aconteceu? Pois, eu comecei a viajar mais ou menos sozinho aos 16 anos fiz dois ou três inter-rails fiz depois mais uma volta na Europa de carro depois mais dois ou três inter-rails e quando estava mais ou menos preparado e tinha a Europa já um pouco dentro de mim atirei-me um bocado para o resto do mundo Índias, Austrália, Chinas e a partir daí comecei com o bicho mesmo das viagens organizo as viagens pelo Património Mundial da Unesco que é uma coisa que está de certa forma relacionada com a minha formação que sou arquiteto Ou seja, persegues de sítios onde haja uma maior por cento de probabilidade Sim, exato, e quando vou aos sítios tento ir ao Património Mundial Que antes tem algum país onde não haja nenhum Património Mundial? Já agora não me recordo mas já tive embora o Património Mundial também é um bocadinho atribuído politicamente há países com o Património Mundial só tem um só para manter a bandeirinha lá portanto também temos este este pró e este contra ele efetivamente tem bandeira de Património Mundial mas depois o Património Mundial não tem a classe para ter Património Mundial mas pronto, isso são outros 500 De qualquer forma, pronto, como eu estava a dizer comecei a viajar e pronto, a partir daí a pessoa entra e não há retorno portanto eu vendia gelados na Feira Popular ou livros na Feira do Livro para ganhar dinheiro para ir viajar e pronto, até agora nunca me arrependi disso pronto, já estou com 180 e tal países estou quase a terminar o mundo, por assim dizer Acabaste de chegar do Afeganistão Acabei de chegar do Afeganistão agora já não tenho barba, tenho uma barba pior que a tua Pior que a minha, melhor se era maior, talvez eu quero melhor não é que era pior e pronto Entretanto a história que eu achei interessante contar tenho muitas, muitas histórias como deves calcular agora a que eu achei interessante contar era esta do Mali que foi mais ou menos em 2011, 2012 que estava em Bamako já estava cansado e no outro dia Aterraste em Bamako? Mas já vinha cansado de outros lugares e estava cansado não estou para apanhar a camionete agora às oito às oito não às seis da manhã para ir até de Genê fui ficar mais um bocado na cama e fiquei acordei a eram oito e tal fui para para a rodoviária de Bamako ah e tal quero um bilhete para de Genê de Genê? de Genê já não há isto sim às seis da manhã esta hora mas se pagar tal eu disse mas eu também não sou de desistir à primeira então em vez de ser Genê cego que era a meio caminho mas o que é que havia em Genê? desculpa de Genê há um património mundial que é a maior mesquita do mundo em terracota em barro que todos os anos é reconstruída sei ok não é a mais antiga da África Ocidental uma das mais antigas não sei mas é capaz de ser muito antiga é uma que tem tipo umas tacas sim depois tem uns bicos de madeira a estrutura a estrutura sobressai estou a ver é muito bonita sim sim e é património mundial dos que são mesmo patrimórios mundiais sim sim e entretanto disse mas espera aí hoje não há para de Genê só há amanhã mas para Segu há ah sim Segu é que é mais ou menos a meio caminho são trezentos quilómetros ah tá bem então pronto então vá dei-me o bilhete e tal pronto meti-me no camionete passado cinco horas por assim dizer cheguei a Segu eram que horas mais ou menos? aqui ah desculpa eram que horas aqui do dia ah não portanto saia às oito da manhã nove da manhã portanto cheguei lá eram duas da tarde cheguei lá às duas da tarde ah então agora quero um bilhete para de Genê ah de Genê não há e tal mas não há para de Genê não há para de Genê e tal não sei então mas não há mais nenhuma camionete agora agora só à manhã não há uma que por acaso vai para Moti mas também passa em de Genê ah então era isso mesmo que eu quero então onde é que se vende o bilhete? não o bilhete não é aqui não é nesta rodoviária a cidade é um é um ovo mas pronto não é lá do outro lado então tá bem então como é que eu vou para lá ah rapaz a mota onde é que eu vim cá? você não quer pagar aqui qualquer coisa para para a gasolina da mota sim está bem então deu dois litros de mota dois litros de gasolina na mota sim 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 sentei-me na mota com o homem foi para o outro lado da cidade cheguei ao outro lado da cidade, um restaurante com uma esplanada cá fora, um tipo que estava a comer mas havia algo para ver ali? não havia património nenhum não, ali nada chegou ali e tal estava o tipo sentado a comer a mexer nos pés e a comer e tal, os pés em cima da cadeira na mesa, ah olha eu queria um bilhete para de Janê bilhete para de Janê? ah sim, está bem olha, dei-me cá 5 mil CFAs 5 mil CFAs e será que é? é, não, é para ir sete terôs sete terôs e meio, é, é pois chega ali, tem o seu nome ah, Luís Gaspar o cantinho lá do guardanapo Luís Gaspar 7 mil CFAs, tome lá está aí o bilhete então e agora a caminhonete não é aqui? ah, a caminhonete não é aqui, a caminhonete é aqui ele desenha uma caminhonete num guardanapo e ele está aqui a caminhonete agora safa quase, quase então agora onde é que é? não, olha este está aqui, vem cá, ô rapaz, olha levou ali, há aquele sítio, entra um caminhonete, abaixo da árvore, não sei o que, não sei o que dito e feito paguei mais qualquer coisa para 2 ou 3 litros de gasolina lá foi o gajo que deixou-me lá não sei onde à beira da estrada, debaixo de uma árvore e eram para aí 3 da tarde um bilhete peraí, então e agora a caminhonete passa aqui a que horas? entre 4 a 5 horas a caminhonete passa aqui ah, está bem, pronto, ok bom tu sentas-te ali debaixo da árvore com um banquezinho de madeira por acaso estava lá um tipo que estava a fazer umas chandocas de borrego e de cabrito que os matava ali mesmo na hora ok, fesquinho exato, fesquinho agora como no Afeganistão, que eu ouvi também isso portanto corta o animal faz logo as chandes e acabou eu fiquei ali 2, 3 horas fiz uns filmes, fiz 3 fotografias mas estás tipo já assim um bocado na periferia ou ainda estás mais ou menos? não, muito super periferia tipo largado no meio da estrada só está lá um homem com morrego e pão duas barracas, exatamente e os carros a passar e debaixo da árvore sentado e sente-se tranquilo? não, tranquilo, não calmo a pessoa tem que estar sempre positiva enfim, mas nem toda a gente tem essa capacidade mas ali é, tranquilo agora, o que não estava tranquilo muito era dentro de mim porque de certa forma eu estava ali estás a imaginar o Pedro sentado, à beira de uma estrada com um bocado de papel no Luís Gaspar com o preço do bilhete num papel feito do gordanapo será que isto vai funcionar? a caminhonete chega entre 3 a 4, 5 horas bom, pensei-me cá ficar o dia começou a cair já estavam para aí 5, 6 da tarde aparece uma caminhonete sem vidros com os cortinatos todos cá de fora descarregada que não acabava mais aquilo mas era tipo um autocarro? era daquelas Toyota da AIS? não, não, autocarro mesmo comprido aí 50 lugares ok mas toda mas daqueles 50 que dão para 150 sim, mais ou menos mais ou menos, já te vou contar depois a caminhonete entrou lá para dentro por trás do tipo do borrego começaram a descarregar frigoríficos camas, móveis não sei de quê para lá de cima ia carregar mais não sei quantas coisas e eu chego ao gajo ao motorista tipo assim um bocado será que isto funciona? olha, sou eu tenho aqui este bilhetezinho para ir para Djanê ah, sim senhora claro, claro, exatamente exatamente foi eu, não foi Manel? lá o homem dos pés que passou a ver exatamente, que passou a ver e até cheiro tem um bilhetezinho me conheceu aos pés ainda tem aqui pois, sim senhora e tal então o gajo tinha um daqueles bilhetes já mais bilhete não é? de um livrinho deu-me e espera aí se afinal funciona carregou as coisas todas a malta entrou saiu entramos todos olha, o seu lugar é lá ao fundo eu sento-me só para dar a ideia da caminhonete quando me sento um ferro aqui encosto-me outro ferro aqui portanto fui um torcido exatamente estava a acabar de sentar ao lado do miúdo cabeça em cima das pernas a dormir e a mãe a rir-se para mim pronto isto está já o corredor cheio de galinhas depósitos de gasolina águas azeites sacos de cereais no corredor portanto a gente tinha que passar assim bom, lá vou eu ando naquela caminhonete devagar, devagarinho paravam de vez em quando para fazer as rezas pôr do sol tatatatã cortinados vento pronto super engraçado apá, adormeci isto já eram 10, 11 da noite tudo escuro já pelo meio do deserto e a estrada como é que era? a estrada era mais ou menos boa ok pronto, mais ou menos boa era asfaltada, vamos lá porque era uma estrada principal que é a que liga a Máquia Mopti portanto é mais ou menos boa rapá era porque é uma meia noite penso eu e o gajo dizia ó ó branco tu aí, ó branco e eu tu, deve ser ele sou o único branco branco, sou o único branco que deve ser aquilo o resto é tudo preto sim olha é aqui é aqui mas não está aqui nada não está aqui nada não é aqui é você mesmo lá eu agarro no saco saltar por cima das crianças e das galinhas e dos até lá à frente e o gajo aqui é de Gené sim 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 aqui é de Gené abre a porta eu saio fecha a porta põe a caminhonete a trabalhar e eu ainda vejo uma placa lá de Gené 50 e tal ou 30 e tal quilómetros para o meu lado esquerdo e o gajo desaparece e não lhe pediste nenhum guardanapinho não pedi nenhum guardanapinho vai e ele desaparece e começam a ficar dois duas luzinhas vermelhas que vão desaparecendo 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 de um minuto para o outro meia-noite ou uma da manhã fica ali sozinho no meio do deserto com duas luzes que desapareceram à tua volta o que é que tens? nada tudo preto uma placa a dizer quase que não seria porque depois que o telemóvel lá fui ver realmente é aqui está certo ele não me deixou mal só que é para aquele lado bom o que é que eu vou fazer? cuidado com as cobras ao pé das pedras cuidado também onde é que eu vou pôr o saco e tal já me estava a preparar para dormir e não me sentei olha vou ficar aqui é para ver o que é que isto acontece ao menos olha vou desfrutar céu as constelações todas e tal super agradável estava um ventinho muito quente pronto uma brisazinha de certa forma do deserto tu também que sabes como é que é não é? muito agradável diz vamos desfrutar deste momento que é o momento único já que estamos aqui não vale a pena estar aqui entrar em stress pronto a vida é boa a vida é bela aqui fiquei passado um bocado vejo vir uma dois pontinhos de luz branca lá ao fundo tipo pá e meia hora depois isto é capaz de ser um carro duas luzes pá olha uma camionete mando parar a camionete e pergunto desculpe lá você vai para onde? ah vou para o Moti ah então também vou mas Moti era era outra cidade por onde eu queria também é património mundial mas eu queria ir primeiro a de janeiro pronto meti-me naquela de Moti pá fui para Moti quantas horas mais? é pá mais umas 4 ou 5 horas não estavas todo reventado depois a gente vai andar de sempre porque já chegaste meia partida vai mais sim exatamente depois com essas cenas todas mas lá consegui chegar a Moti cheguei a Moti pronto depois continuei a viagem em vez de ir com o plano A nós temos de ter sempre o plano A, B e C não é? em vez de ir para o plano A de janei fui para comecei a viagem pelo norte no Mali depois fui ao Pai de Dong aquelas coisas ali todas voltei outra vez a Moti fiz uma incursão boa no rio pá que tenho uns filmes muito giros lá de Moti bem feitos e depois voltei novamente para a de janei e depois até achei engraçado porque voltei outra vez àquele entroncamento onde tinha estado e onde é que eu tinha estado para dormir e viste-te ali no passado exatamente depois fui para a de janei depois onde cortei o cabelo que eu também corto sempre o cabelo lá fora depois eu ia-te perguntar quando foi a última vez que cortaste o cabelo em Portugal? já há muitos anos já nem me lembro a sério? porque há mais de 3 anos e 11 meses não estou a dizer há mais de 15 há mais de 15 cortas sempre o cabelo fora e esta última é da Eritreia é da Eritreia? imagina se tu tipo ficares bué doente espero que não não é? sim acontece e tu vais ficar com a autocaveleira tipo a minha sim vamos esperar que não vamos esperar que não olha muito obrigado obviamente isto aqui dava para muito mais obrigado por teres vindo vocês em casa já vos disse que também podem participar com as vossas histórias e se quiserem ouvir as minhas próprias histórias tenho aqui este livro que é um de dois este é daqui ali de Portugal África de Sul Bicicleta podem comprá-lo em daquiali.com e leiam que está resolvamente bom diria eu e vemos-nos para a semana e obrigado Luís também volto a dizer o Luís tem o seu site que é luisfilipegaspar.com onde podem ver os seus vídeos e as suas fotos desde já obrigado e pronto olha muito obrigado ok tchau 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 tchau